Ó, beleza, mano, agora eu vou mostrar pra vocês como é que ganha Não mostrar, eu vou tá explicando pra vocês que vocês vão ter que entrar no mapa Vocês vão descer aqui embaixo Vocês vão descendo assim, escuro pelo grid, tem aqui, ó Complete as missões Quando você tiver conseguido todos os 12 emblemas de participação dos jogos do torneio Volte à sala de... pra quem não sabe, a sala lá é... Sala de emblema é a sala do próprio jogo, do evento do jogo RB Battle Para receber a asa Então é só você vir aqui no mapa, você desce aqui embaixo aqui, mano Cadê... você desce aqui embaixo aqui, ó E aqui embaixo vai ter jogos dos torneios Você vai pegando o emblema de um e um e um Você vai pegando o emblema de um a um Que quando você conseguir os 12, você vai tá conseguindo a asa Então esse foi o vídeo, valeu, falou e tchau